Ilustres amigos do canal, tudo bem? Você já se deparou com aquele desejo de comprar um produto e ficou realmente na dúvida se ele estava barato ou não? Ou seja, se era uma Black Friday ou uma Black Fraude? E qual é o melhor site para você pesquisar e comparar preços? Você deve conhecer vários, né? Onde Faro, Buscapé, O Zoom, Que Barato e vários outros sites no mercado. Mas qual é o melhor deles? Nesse vídeo de hoje eu vou te responder sem enrolação. E no final do vídeo eu complemento com uma dica de pesquisa excelente que provavelmente você nunca ouviu falar. Não perca tempo, assista esse vídeo que ele é curtinho e você não vai se arrepender. Este é o seu canal ViniVeste, o canal que te ensina a como economizar e também a como investir melhor os seus recursos. Se você não conhece, mas se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te convido. Clica aí nessa tarja vermelha escrita inscrever-se. Vai lá, dá uma força para o canal. Clicando aí você também clica nesse sininho para receber todas as notificações do canal. E sem enrolação, vamos direto então ao melhor site de pesquisa de comparativos de preço. Esse site, ele tem funcionalidades que os demais não tem. Quando você entra no Zoom, você coloca aqui o nome do produto que você deseja pesquisar, como por exemplo um celular Samsung. Colocado por exemplo, vou tirar só essa pesquisa, como você pesquisa celular Samsung, já aparece na tela inúmeros celulares. Mas você tem então a possibilidade, por meio então desse filtro que eu apresento aqui para você, você selecionar melhor as características do celular que você deseja. Então você vai clicar aqui nessa opção e vai fazer um filtro. Por exemplo, você vai filtrar aqui por a questão de preço, você não quer um celular tão caro. Você vai filtrar aqui por exemplo, pela questão de quantos megapixels e inúmeros outros filtros. Tem mais de 15 filtros dependendo do tipo de produto que você deseja. Feito esse filtro, são apresentados os produtos. Aí você vai me dizer, ah, mas isso daí tem em todo site. Essas informações aí eu conheço em qualquer um. Muito bem, a partir de agora é que começa a diferença. Vamos supor que você queira esse Samsung J4 que está aqui por R$ 929. Então você vai clicar em ver preço. Quando ele carrega a tela seguinte é que começa a você observar quais são as diferenças dele em relação aos demais sites. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você é sobre essa informação que está aqui. Histórico de preços. Essa informação é muito importante para você saber se você não está caindo em enrascada. Clicando nesse gráfico você consegue enxergar qual é o histórico desse produto ao longo dos últimos 40 dias. Aqui no alto da tela, à esquerda, você tem a opção de pesquisar os últimos 40 dias, à sua direita. Ou, se você preferir também, você pode pesquisar pelos últimos 6 meses, que é essa opção que nós temos aqui, à esquerda. E aí você tem uma noção se o produto realmente está subindo ou se ele está caindo de preço. Para que você não seja enrolado. Essa é a primeira diferencial que o Zoom tem em relação aos outros sites de pesquisa. Mas se você achou caro, não quero, estou achando caro, você pode clicar nessa opção que eu te apresento embaixo, que é o alerta de preços. O alerta de preços, quando você clica nela, você pode colocar o valor que você quer pagar pelo produto. Então vamos supor que você quer pagar 740 reais. Você cria o alerta de preço e automaticamente ele te leva para essa tela para você colocar o seu e-mail. E quando o produto chegar nesse valor, você vai ser automaticamente notificado. E então, você já conhecia essas funcionalidades? Não? Então eu quero ir para mais uma que talvez você ainda não conheça. Vou voltar à tela e entrar novamente no produto. Quando você clica então aqui, ver preços, nós temos uma outra possibilidade, que nós podemos verificar aqui, no meio da tela, a avaliação dos usuários. Eu uso muito essa funcionalidade, para saber o que as pessoas estão achando desse produto antes de comprar. Por acaso, esse é um celular não muito avaliado, veja, não recomendado, não recomendado, não recomendado. É muito interessante você ler as avaliações e, claro, considerar diante da sua necessidade, se realmente ela é importante ou não. Então, quero relembrar para você essas três características. Histórico de preço, para você não cair em rascada de supostos preços baixos, para que você também possa, então, ativar o alerta de preço. E, por fim, consultar também a avaliação dos usuários. Então, você já conhecia o Zoom? Está gostando desse vídeo? Então eu te convido novamente, inscreva-se aí no canal, não custa nada. Clica aí e já dá aquele like, vai? Para que outras pessoas também possam receber esse vídeo e o YouTube possa notificá-las. Agora eu quero te explicar por que o Zoom é o melhor dos comparadores de preço. O Zoom comprou recentemente o site Buscapé, que englobava outras empresas do grupo, como Bom de Faro e Que Barato. Ou seja, os principais sites de pesquisa agora fazem parte do mesmo grupo. Mas apenas o Zoom tem essa última funcionalidade que eu te mostrei, a avaliação dos usuários. Os outros sites são praticamente idênticos e não muda nada, até a forma de pesquisar é igual. Por fim, eu falei que ia deixar aqui uma dica para você sensacional. Quando você entrar no seu browser para fazer a sua pesquisa, eu quero te sugerir algo para que você não fique recebendo eternamente aqueles anúncios. Então, quando você for pesquisar, você vai escolher o seu browser. Eu vou escolher, por exemplo, o Chrome. Ao carregar o browser, você vai vir aqui no alto, nesses três pontinhos que eu mostro para você aqui. E ao clicar neles, você vai escolher a opção de guia ou da opção, assim que você clicar nesses três pontinhos. Para que é importante você fazer essas pesquisas por essa guia anônima? Porque depois que você fizer a sua pesquisa, em qualquer site que você entre, você não vai ficar recebendo propaganda, por exemplo, de celular. Se você não fizer isso e pesquisar normalmente, sem ser na guia anônima, você sempre vai estar recebendo essas promoções durante um bom período de tempo. Pronto. Assim as suas pesquisas não ficam registradas. Ou seja, você fez uma pesquisa anônima. Eu não posso deixar de falar agora de como você obter descontos, cashback e cupom. Bom, se você não assistiu o vídeo anterior que eu deixei aqui no YouTube, você não pode obter descontos de uma forma razoável. Por isso eu vou botar aqui novamente ele no card. Aí, essa faixinha branca lá no alto. Não deixe de assistir. Está imperdível esse vídeo antes de fazer as suas compras. Vira e investe. Esse é o seu canal para você economizar e investir de forma mais racional os seus recursos. Por fim, desejo que você esteja sempre na presença de Deus. Que também você invista o seu tempo com a sua família e que saiba economizar. E atenção, só gastar naquilo que precisa. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.